Para muitas pessoas é um alívio isso, né? Exatamente, na realidade nós temos que sempre caminhar com a responsabilidade de acompanhar cientificamente com toda a equipe médica sanitária, de epidemiologistas, infectologistas, como está caminhando a pandemia e à medida que ela mostra sinais de queda, que a vacinação está avançando, aí nós temos que ir avançando e flexibilizando mais a economia para que ela volte a funcionar dentro ainda de algumas restrições, mas um pouco mais próximo da situação normal. E é isso que fizemos. Naquele momento lá atrás, em março, em abril, nós estávamos com a segunda onda em alta, então tínhamos que impor uma série de restrições. Uma delas foi limitar o acesso a serviços de transporte público, onde priorizamos as pessoas de atividades essenciais, para diminuir a aglomeração em torno dos horários picos, tanto pela manhã quanto da tarde. Agora, que em parceria com a Prefeitura, a Prefeitura sinalizou que vai avançar voltando o comércio ao horário normal, nós não podemos mais continuar com essa restrição. Obviamente, sempre de maneira muito responsável. Certo, secretário. Sempre de maneira muito responsável com o transporte. Certo. Então, já é para valer mesmo. A previsão é para segunda-feira, já está tudo certo. Quem vai trabalhar segunda-feira já pode avisar o patrão, consigo chegar no horário de antes. Já está tudo ok, então? Está tudo ok. A partir de segunda volta a funcionar. Dentro desse período, entre hoje e segunda, sairá um decreto para legalmente revogarmos também essa medida. E a partir de segunda, todos irão poder se transportar, usar o sistema de transporte a qualquer hora do dia, sem restrição. Obviamente, continuaremos atentos à evolução da pandemia. Se ela mostrar algum sinal novamente de crescimento, algumas outras medidas como essa poderão ser tomadas novamente. Mas, por enquanto, nós podemos flexibilizar, como faremos a partir de segunda-feira. E o sistema, secretário, vai ser atualizado? Como é que vai ficar isso agora também? O sistema, ele leva entre dois e três dias para ser atualizado. Então, essa atualização, ela já começou hoje e até domingo ela está concluída. E a partir de segunda, qualquer pessoa que tentar passar na catraca não terá mais nenhuma restrição de embarque, qualquer que seja o horário que ele tente embarcar no sistema. Eu sei que todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. O embarque prioritário funciona das seis até as sete e meia da manhã e no período da tarde, das dezesseis e quarenta e cinco às dezoito e quinze. Agora volta tudo ao normal na próxima segunda-feira. Mais uma coisa que é bem óbvia, meio que dois mais dois, mas vou falar isso com o senhor, secretário, pelo seguinte. A gente segue analisando as pesquisas, as secretarias de saúde também seguem mostrando dados para que se mudar, se continuar, se a gente vê que está crescendo muito esse número de casos, aumentando a ocupação de leitos de UTI, pode ser que precise voltar com isso de novo, né? Exatamente. Isso é um acompanhamento diário que é feito. Então, a flexibilização também é justamente por conta disso. E se ocorre novamente algum aumento, nós temos os parâmetros necessários para impor as restrições. Então, é tudo acompanhado diariamente de forma a preservar vidas e garantir também o mínimo funcionamento da economia dentro das restrições necessárias.